Nesta segunda-feira foi destaque na Câmara Municipal a visita do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ao povoado Água Sumida, no 2º Distrito. Comunidade que, pela primeira vez, recebeu a visita de um prefeito em toda a história de Caxias. Acompanhado do vereador Sargento Moisés, o prefeito se comprometeu em construir uma ponte sobre o riacho do povoado, a pedido dos moradores. Nós recebemos uma demanda, que é uma ponte que precisa ser feita lá, porque a estrada é considerada razoavelmente muito boa, que liga esses povoados. Porém, existe um riacho, um riacho perene, um riacho muito bonito, mas está passando por cima da estrada. Isso dificulta o acesso dos moradores de ônibus escolares, etc. Então, o Fábio, muito sensibilizado com isso, na hora que eu falei, ele prontamente quis ir visitar o povoado, sentou com a comunidade lá, conversamos. Isso mostra, exatamente pela primeira vez, um prefeito, uma declaração de quem mora lá há mais de 40 anos. Já o vereador Neto do sindicato destacou o trabalho de assistência técnica desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Como exemplo, ele citou uma grande plantação de melancia no povoado Chapada, no terceiro distrito, onde a expectativa é ultrapassar as 35 toneladas por hectares. Há 12 quilômetros do centro da cidade, no povoado Chapada, uma produção de melancia chegando de 35 a 40 toneladas por hectare. Então, hoje, o município de Caxias passa a ser também um dos grandes produtores. E aqui eu não poderia deixar de citar a presença positiva da secretária Luciana, que tem dado assistência técnica nesses centros produtores. O vereador também lembrou o trabalho de construção de uma praça pública no mesmo povoado, que está sendo executada pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O início das obras da praça já está bem avançada, a praça, a praça que ficará com certeza. O cartão postal daquele povoado, né, povoado pó, está ficando também muito bonito, agradeceram. Até que, na consideração, o vereador me ligou, depois, na minha casa, em minutos, passamos a olhar a obra, a praça da Chapada.